Se não se reparar, diz um tópico chiquito, que a pessoa aqui pensa, quando eu estou comendo nada de comunicação com ela, por troço e palavra, por exemplo, olha aquela papia, ela é a papia que tem mandatória holandesa europeia, back de um saco, na tua papia, a tua papia, a minha tênue, a gente grita aqui dentro, body bags, e nunca é a pessoa que pensa a palavra aqui, ela pensa quando você vê um saco back, a tua prensa tá coi bicicleta, body bags, pra pôr a luz negativa, a tua pessoa aqui. A tua pessoa aqui, não tem na vida mais, mas tem um motivo, motivo, por exemplo, para o povo de Corsão, e do povo de Corsão, o senhor Willis, o povo de Corsão, para uma pessoa, e do reino, para uma pessoa, para o povo de Corsão, porque, em certo sentido, para o povo de Aruba também. E me torna o tempo, em Paris, segundo um ano passamos na Panamá, onde ela para para o povo de Corsão, mas também ela para pela liberdade, pela direita de autodeterminação, de nosso povo Aruba, de nosso conceito, de nosso conceito, pouco a pouco também, perdi e vou retropar. Por isso aí, me manda a palavra de condolência, não somente na família, cerca do senhor, o 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 senhor, mas também o povo de Corsão, particularmente, é sempre que seja um povo soberano, força aqui, e conta que, de parte do UPP, nosso outro presidente, que é um amigo de sempre para nós, e não há aqui que vai morrer, de repente, tem gente que é um bom político e antes, não tem uma papia sumamente negativa de boa pessoa.